eu tô usando essa lã rosa aí nós vamos começar fazendo o anel mágico assim vou pegar vou subir três correntinhas dei a laçada agora vou fazer as três correntinhas 1, 2, 3 vou fazer o ponto alto dentro desse anel mágico aqui dessa rodinha vou fazer 18 pontos altos eu já fiz dois pontos altos contando que aqui é as três correntinhas que eu subi já tem dois aí eu vou fazer 18 quando tiver as 18 pronto cuidado para não puxá-la não ela desfia todinha vou fazer os 18 pontos altos e volto então já fiz os 18 pontos altos agora é só não tem aquela laçadinha que a gente deixou lá no início agora a gente vai puxar e vai fechar os círculos fechou o círculo? o círculo? o círculo? aí vamos pegar o já fiz 18 aí vou fechar aqui ó vou botar na terceira correntinha aqui ponto baixíssimo não não aqui ó a gente vai pegar aqui já tá aqui e fechei eu vou subir três correntinhas já vai ser o início do meu ponto alto aí eu vou fazer um ponto alto e um aumento fiz um ponto alto agora eu vou fazer um aumento e assim eu vou fazer em toda a volta até chegar aqui no início então a segunda carreira eu fiz um ponto alto e um aumento agora eu estou indo para a terceira eu fechei aqui chegou aqui no encontro eu fechei com ponto baixíssimo agora eu subi três correntinhas e vou fazer dois pontos altos e um aumento aí eu vou fazer contornar tudo com dois pontos altos e um aumento dois pontos altos e um aumento aqui agora aqui vai ser o aumento vou terminar essa carreira aqui e volto com dois pontos altos e um aumento aquela carreira de um ponto alto e um aumento depois dois pontos altos e um aumento agora é aí eu emendei aqui ó um ponto baixíssimo agora eu vou subir três correntinhas vou fazer ponto alto em cima de ponto alto vou fazer três carreiras de ponto alto em cima de ponto alto um a a a a a a a a Então, fiz três carreiras de pontos altos em cima de pontos altos, aí eu fechei aqui as três, agora eu vou levantar três correntinhas e vou começar o ponto alto, vou fazer duas carreiras de ponto alto, só que agora eu mudei de cor, vou fazer de branco. Aí eu vou contornar duas voltas de ponto alto. Então, fiz as duas carreiras de ponto alto em cima de ponto alto, fiz de branco. Agora eu vou levantar três correntinhas, vou fazer ponto alto, vou contar, quando chegar aqui vou contar nove, vou deixar nove sem fazer, vou contornando deixando nove sem fazer, que é pra enfiar o pé. Tchau. 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 Vou fazer 9 Vai calçar até 32 Dá pra calçar Porque eu fiquei infantil Aí calça até 32 Dá pra calçar Já tô aqui na 9ª carreirinha Aqui ó, eu fiz, eu tinha feito 9 carreirinhas de ponto alto Só que eu medi no pé da minha filha Aí ficou faltando um pouquinho No pé dela ficou bem apertada Aí eu fiz mais uma carreira E deu 10 carreiras de ponto alto Só que eu fiz na medida certinha do pé dela Aí agora já terminei aqui ó Já ficou assim Aí agora eu vou costurar Quem tiver a agulha do fundo grosso Pode passar a lã E costurar com a agulha Só que a minha agulha Ela tem o fundo bem pequeno A agulha de costura A lã é grossa e não vai dar Então eu vou ter que costurar com a agulha mesmo De crochê Aí eu vou costurando assim ó Com ponto baixíssimo Aí eu vou fechar Ela todinha com ponto baixo Então eu vou pegando aqui ó Minhas correntinhas Então eu vou fechar Então aqui já terminei ó Assim que ficou Costurei dos avessos Aí agora eu vou cortar aqui Deu o remate Deu o remate Vira Vira Colocar o lacinho Aqui ó Esse lacinho aqui Eu vou deixar o link aqui embaixo Do vídeo Ensinando como é que faz Aí é só Pregar aqui Então eu vou deixar o link aqui embaixo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma